Uma câmera de segurança registrou os últimos minutos de vida de um adolescente de 14 anos. Repare que dois homens em uma moto passam na direção contrária a um grupo que conversa em frente a um bar. Duas pessoas estão sob a marquise, outra em uma bicicleta junto ao meio fio. Pouco depois, os motociclistas voltam, se aproximam do trio e fazem seis disparos. O único alvo dos criminosos foi João Carlos, o Joãozinho. O crime aconteceu na cidade de Trindade, região metropolitana de Goiânia. Joãozinho, por anos, ostentou a fama de criminoso mirim. E apesar da pouca idade, tem uma ficha criminal de gente grande. Primeiro pelo fato dele ter um homicídio aos 11 anos de idade. Então, a partir daí ele vem cometendo vários atos impressionais. Então a sociedade começou a ter medo. Joãozinho foi detido pela polícia pela primeira vez em outubro de 2015. Ele e outros dois menores de idade assaltaram o motorista de um caminhão que entregava bebidas num comércio nesta rua, em Trindade. O homem teria dito que não tinha dinheiro e foi atingido por um único disparo, fatal. O menino, na época, tinha apenas 11 anos de idade. A vítima era um caminhoneiro de 56 anos, casado e pai de dois filhos adolescentes. Na época, o caso foi registrado por esta delegada, que se surpreendeu com a pouca idade do suspeito. Para nosso efeito aqui da delegacia, nós só tivemos, esse foi o único caso, de envolvimento de uma criança num crime tão grave. O garoto ficou aos cuidados de um tio, mas por pouco tempo. Em março de 2016, o responsável procurou o conselho tutelar e disse não ter mais condições de ficar com o menino. Joãozinho havia agredido um colega de 4 anos de idade no primeiro dia de aula. Espancou uma prima e ameaçou o próprio tio de morte. A Record TV teve acesso com exclusividade à ficha criminal de Joãozinho. Do final de 2015 até o início de 2019, foram 13 passagens pela polícia, pelos crimes de latrocínio, receptação, tráfico de drogas, desobediência, posse de drogas, porte legal de arma de fogo, roubo, furto de veículo e desacato. Todo o histórico da vida do Joãozinho está dentro desta pasta. São dezenas de páginas que explicam, em partes, por que o menino se tornou violento, perigoso tão cedo. Em 2011, perdeu o pai, assassinado a tiros. No ano seguinte, a mãe foi morta a facadas. Os dois estavam envolvidos com o tráfico de drogas. João foi morar com o avô, que também era traficante. Foi preso, ficou doente e há três meses morreu na cadeia. A suspeita é que, ainda muito jovem, Joãozinho tenha assumido o ponto de venda de drogas, que era do avô. Ele é um adolescente, mas com grande experiência já na criminalidade, praticando atos infracionais desde a idade de 11 anos, envolvido com a questão da criminalidade. E um adolescente com coragem. Ele tinha um perfil de coragem de enfrentar e, muitas das vezes, colocar até as equipes policiais em situação de aperto no sentido de enfrentamento. Mas como explicar que alguém tão novo tenha um passado criminoso tão extenso? Este psicólogo forense tenta explicar. A criança, ela tem na família o seu espelho, ela tem o seu exemplo. Ela aprende a amar, ela aprende a respeitar, ela aprende a lidar com regras comuns a partir do momento que ela tem a referência de um pai, referência de uma mãe ou de uma outra pessoa que ocupe desse espaço. Nesse caso, não havendo essa referência, é natural que ela venha agir com agressividade, é natural que ela venha agir de forma antissocial e a violar regras. O assassinato de Joãozinho está sendo investigado pela polícia. A suspeita é de acerto de contas. Aos 14 anos, ele já seria ligado a uma facção criminosa. Joãozinho foi sepultado no cemitério público de Trindade, três dias depois de ser assassinado. O velório durou menos de meia hora. E apenas uma pessoa apareceu. E até agora? E até agora? E até agora?